Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, vou pedir para você curtir aqui, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar também com a sua opinião, beleza? O Palmeiras jogou hoje de manhã contra o Aldax, vai ter um jogo à tarde também, os dois transmitidos pela TV Palmeiras, foi muito legal a transmissão inclusive, parabéns à equipe da TV Palmeiras e muito legal poder ver o Palmeiras em campo de novo. Bom, no jogo da manhã, na vitória, algo que já é, já não precisa ficar batendo nessa tecla, porque acho que grande parte da torcida já tem esse entendimento, é que o Danilo é um cara muito fundamental para o Palmeiras, muito fundamental para esse meio campo, é um motorzinho ali que está em todo lugar, ajuda na fase defensiva, ajuda na fase ofensiva, ajuda a construir jogo, ajuda a destruir jogo e eu acho que o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder o Danilo e ficar de braços cruzados. As nossas reservas hoje entraram bem, Gabriel Menino, Atuesta, são inclusive jogadores que já demonstraram ter algum certo potencial, o que eles precisam é de equilíbrio, parar de ficar oscilando tanto, ter mais constância na temporada, aí sim eles passam a ser mais úteis. O próprio Fabinho, jogador que surgiu muito bem na base, não tem exatamente as mesmas dinâmicas que o Danilo, mas também é um jogador interessante, só que a gente aí está na base do si, 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 o Jailson voltando agora, gosto muito do futebol do Jailson, mas imaginar que o Jailson é um titular do Palmeiras, eu acho que a gente perde qualidade. Então, se perdeu o Danilo, se vendeu o Danilo e acho que precisa vender, acho que chegou o momento, o Danilo está em alta, é a hora de você vender e fazer dinheiro, eu acho que você não pode ficar parado apostando novamente, aposta, 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 eu acho que você tem que ir atrás de um jogador que é mais certo. Então, essa é a minha opinião, se o Palmeiras vendeu o Danilo, acho que tem que vender mesmo, precisa contratar uma reposição, porque aí você está tirando uma peça fundamental do nosso elenco. E aí, falando numa possível reposição, o nome que tem surgido aí com força, na verdade já tinha sido especulado no fim do ano passado, e agora voltou com tudo, é o do Matheus Henrique, um volante que jogava no Grêmio, foi para Sassuolo, está perdendo espaço, não tem jogado tanto, pretende voltar ao Brasil e agora ganhou as páginas do Palmeiras porque começou a seguir uma série de jogadores do Palmeiras no Instagram e a galera já está louca falando, pô, por que ele começou a seguir os jogadores? Ah, aí tem, tem negociação aí, tem negócio em andamento, inclusive esses outros sites de pura especulação começam a informar que o Palmeiras vai fazer proposta para ter o Matheus Henrique por empréstimo. Tá, cara, eu acho o Matheus Henrique um bom jogador, assim, eu não acho que seja nível Danilo, eu acho que o Danilo hoje está acima de verdade, mas, para ser sincero, eu não acredito nessas informações de que, pô, por que ele começou a seguir os jogadores do Palmeiras, isso quer dizer que existe uma transferência em andamento e ele vai ser jogador do Palmeiras? Não é um indicativo, não é um indicativo, né? Um outro nome que era especulado bastante era o nome do Wallace, aí eu acho que já é um pouco mais interessante pela característica do Wallace de ser um cara de mais pegada, de ser mais forte, de ser um cara de mais domínio ali do meio campo, acho que poderia ser até mais interessante que o próprio Matheus Henrique. Mas, enfim, essas especulações agora vão começar a aparecer à medida que o tempo passa e que uma eventual saída do Danilo começa a se concretizar ainda mais, esses nomes vão voltar, vão surgir, especulações que vinham lá de trás, começam a ganhar força. A própria do Mônaco, da venda do Danilo, o Mônaco quer pagar 20 milhões de euros, mais o Jean Lucas. Isso começou no ano passado e agora voltou com força agora. Então, assim, eu acho que conforme vão faltando as notícias, o pessoal vai revivendo algumas outras informações, vai linkando isso com aquilo e, enfim, surgem as notícias. Eu não sei se o Matheus Henrique vende de verdade, mas eu acho que o Palmeiras precisa contratar. Se vendeu o Danilo, precisa contratar. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Valeu!